A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a luna, dividindo mesmo o céu Eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo, por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar, em outros braços E sair contando os passos, me sentindo tão sozinho Meu corpo, o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume, fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Eu a vi se aconchegar, em outros braços E sair contando os passos, me sentindo tão sozinho No corpo, o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume, fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção, quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção, quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Obrigado.